Como ficar a FTK no Benverse Protector? Pois é, o jogo lançou e tá tendo alguns probleminhas na sua gameplay Mas a galera já tá trabalhando pra corrigir os problemas Vale lembrar que o jogo ainda tá na beta e ainda tá na beta 1 É normal que tenha alguns problemas Mas agora você já pode acessar o modo AFTK, tá? Lembra daquele modo AFTK onde você ficava na tela farmando DNA coins? Então, agora tem como você acessar ela aqui no menu, tá? Então é muito simples ativar o modo Então você vai vir aqui no menu Depois você só tem que vir aqui em AFTK Mode E aí você vai ser teletransportado pra tela de farm de DNA coins Então se você tá querendo uns DNA coins pra liberar aquela skin que você quer Ou pegar aquela família mítica Essa é a maneira, tá? Outra coisa é que eles lançaram mais um codiguinho lá no Discord Com o pedido de desculpas, né? Então eu vou deixar aqui na tela o novo codiguinho que você vai adicionar, tá? Ele vai te dar mais ou menos uns 200 a 250 DNA coins Se eu não tô enganado, acho que é 250 Bom, eu cliquei aqui, né? AFTK Mode E você vai vir pra essa tela Onde a cada 10 minutos você ganha 5 DNA coins Eu acho que é 5, né? É isso, deixa o like e até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.